Os diamantes nasceram em condições de extrema pressão e calor nas profundidades da Terra. Após o seu nascimento, estas camadas ricas em diamantes são forçadas a subir lentamente na eternidade dos tempos geológicos. Os diamantes são extraídos em minas nas regiões árticas e desertos. São colhidos em ribeiras e arrancados dos oceanos. Depois de arrancadas a Terra, produz-se um fenômeno estranho. Todas estas pedras brutas começam a sua migração pelo globo. Mais estranho ainda é que mais de 80% destas pedras brutas tomam a mesma direção. Música Todas estas pedras brutas acabam no mesmo lugar, o Square Mile, que é a maior concentração de atividades relacionadas com o diamante do mundo. Música Aqui, um grupo diversificado de pessoas trabalha num clima comercial estável e fértil. A singularidade do Diamond Office é o controle de 100% da origem. Só os diamantes certificados Kimberley podem entrar em Antuérpia. Isto fornece uma garantia irrefutável e diamantes não conflituosos e erige a Antuérpia como líder ético. Depois de saírem do Diamond Office, os diamantes continuam o seu caminho, entrecruzando o Square Mile do diamante. Música Podem ser classificados em laboratórios de diamantes GEMA de classe mundial. Música E são comercializados em mais de 1.800 empresas do diamante na cidade e em locais comerciais de várias bolsas. Música A combinação de destreza, perícia e habilidade de Antuérpia constitui um ambiente fértil, sempre que produtores de diamantes em bruto, fornecedores de diamantes em bruto, grossistas de diamantes polidos e o mercado da joalheria se encontram. Música É um ambiente onde a confiança e a integridade são valores essenciais. Música No decorrer dos seus mais de 500 anos de atividades diamantárias, Antuérpia tornou-se um centro de excelência. Acolhe um aglomerado de fornecedores de tecnologia e equipamento, de empresas de navegação e de logística, centros de formação e instituições financeiras e de seguros especializados e de confiança. Tudo isso ao serviço da indústria do diamante. Música A cidade é um centro logístico enorme, uma metrópolo distintamente moderna com profundas raízes históricas. Um lugar onde são fomentadas a criatividade e a inovação. Todas as atividades relacionadas com o diamante situam-se a dois passos umas das outras, através de uma rede de companhias num ambiente de total segurança e apoiadas por instituições fortes que fomentam e incentivam o comércio. Música O Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, AWDC, facilita um fluxo constante de interações com o mundo. Música Depois das remessas diárias de diamantes em bruto serem silacionadas e classificadas em antuérpia, os diamantes são despachados para fábricas de corte no mundo inteiro. Música As pedras mais valiosas são cortadas aqui, em instalações de mais alta tecnicidade. Música Não é surpreendente que o rótulo de qualidade internacional mais importante seja cortado em Antuérpia. Traçando a migração das pedras depois de cortadas, podemos afirmar que praticamente cada diamante da terra passou por Antuérpia. Metade das pedras visitou duas vezes a cidade, uma vez como pedras em bruto e outra como mercadorias polidas. Música Antuérpia é a casa de uma massa crítica de perícia e a mescla exata de profissionais. Música É o centro líder mundial para mercadorias em bruto e polidas, construído há meio milênio de excelência em diamantes. Música 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 Música